Faltam palavras Nossa enumerar as muitas bênçãos que o nosso bom Deus nos dá E quantas vezes, mesmo sem percebermos, o anjo desce e o livramento ele nos dá A cada instante desta vida ele vê lá por nós Nos protegendo do inimigo atroz Por isso hoje minha voz levanta a Deus Em gratidão pelas vitórias que me deu Foi tão difícil o caminho onde passei Mas em seus braços o Jordão atravessei Sua companhia me dá paz e segurança Mesmo entre as ondas em ti tenho confiança Tu és o amigo que estás pronto a me ajudar A tua voz faz o mar se aquietar Passei momentos de tremenda provação E até pensei E até pensei não haver mais solução Lágrimas quentes Lágrimas quentes a minha paz se banhava E em silêncio E em silêncio com Jesus eu sussurrava E meu Jesus, sereno e mansinho Se aproximou Se aproximou e me disse com carinho Não chores Não chores mais Porque agora eu cheguei Com providência Pois tua voz eu escutei Por isso hoje minha voz levanta a Deus Em gratidão Em gratidão pelas vitórias que me deu Foi tão difícil Foi tão difícil o caminho onde passei Mas em seus braços o Jordão atravessei Sua companhia me dá paz e segurança Mesmo entre as ondas Mesmo entre as ondas Em ti tenho confiança Tu és o amigo que estás pronto a me ajudar A tua voz faz o mar se aquietar